Terça-feira o protesto foi na BR-060 na cidade de Iguapó. Mais de 200 caminhões foram impedidos de seguir viagem e formaram uma extensa fila na rodovia. Apenas os carros de passeio, ambulâncias e caminhões com medicamentos, cargas vivas ou perecíveis puderam seguir caminho. Aqui ninguém está pondo fogo em nada, ninguém está com pedra na mão. Aqui o caminhão para e a gente pede para o caminhoneiro. Para, porque ajuda a causa, ajuda a gente. O irmão caminhoneiro para e ajuda a causa da manifestação. Foi o segundo dia de mobilização contra os reajustes no preço do óleo diesel. Esse comerciante conta que abandonou a profissão de caminhoneiro por causa do alto custo. Eu passei por isso, agora não quero que eles passem, por isso que eu estou dando força para eles aqui. A maioria dos caminhoneiros aderiu ao bloqueio de forma espontânea. A metade do seu frete vai no tanque, não está como se trabalhar. Não tem, está difícil, está difícil mesmo. Segundo eles, o anúncio de redução de preço nas refinarias pela Petrobras não foi suficiente para que o movimento perdesse força. Diminuiu muito pouco, esses centavos aí não vão impactar em nada, não vai adiantar em nada, 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 nada. De 3,99 para 3,97, 3,96 não influencia em nada. Equipes da Polícia Rodoviária Federal acompanharam o protesto que foi pacífico. Com a chegada de mais uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, os inspetores agora conversam com os coordenadores do movimento, da manifestação, tentando convencer o pessoal a organizar de uma outra forma esse bloqueio aqui na BR-060. A gente vê que, por enquanto, eles formaram duas filas, filas paralelas, ocupando duas pistas da rodovia nos dois sentidos. E é uma situação perigosa, além de estar muito escuro, não tem nenhuma sinalização, os carros que são autorizados a passar pelo bloqueio, ali no final da fila, onde são os últimos caminhões, eles não conseguem perceber que existe esse movimento. Então, a proposta da Polícia Rodoviária Federal é que esses caminhões se retirem e façam uma fila única, apenas naquela faixa do acostamento, para que tenham mais segurança. E também não querem a presença de pedestres, de pessoas, dos caminhoneiros, aqui na pista. Tudo isso por uma questão de segurança. Depois de muita conversa, os caminhoneiros concordaram em suspender o bloqueio durante a noite e retomaram a mobilização na manhã seguinte. Mário está longe de casa e foi pego de surpresa ao passar por Guapó. Eu não esperava que estava parado aqui. Inclusive, até mudei o carregamento, porque eu ia carregar em Rio Verde. Aí lá está parado. Aí eu carreguei aqui em Diara para voltar. Só que eu cheguei aqui, aí tem que meio que apoiar, né?